Oi, amigo, tudo bem? Eu tô com você. Que bom. A cama tá suja aqui. Então, o que tá fazendo? Ai, eu vim andar aqui na praça mesmo. Ah, sei lá, tipo, eu tava sem nada pra fazer e na praça eu volto e comecei a te amar. Como eu sei que você é velho, porque você me ama. Acho que é o dedo. Deixa eu ver. Vixi, eu tenho um esparadorapo aqui. Não sei porquê, mas me deu muita intenção de trazer um esparadorapo assim e eu trouxe. Como vai a vida? E as namoradinhas? Vamos fazer assim. Não sei. Você tá com aquela menina ainda pegando a nariz, eu acho. Não sei o nome dela. Ai, graças a Deus, porque assim... Ah, não é Larissa o nome dela, né? Como é? Ah, e Stephanie. Verdade. E cadê? E cadê? Gente, também, né? Terei que eu decore o nome de todas. Porque eu não tenho nada pra cortar o esparadorapo. Só tem que ficar com o esparadorapo no dedo. Eu vou colocar o esparadorapo no dedo. Não gosto de colocar paredinho embaixo. Se você comecei que eu comecei, tenta. fraco, hein, que difícil I feel better vou gastar alguma coisa na minha bolsa pra mim ver se tem Achei, acho que eu trouxe um band-aid também, né Tô sendo um fião aí, mas eu vi que você colocou nas suas notas esses dias, tipo assim, ai a gente colorida, eu queria tanto também, sabia? minha excedência, né, tipo é do baby shark, ó aquele dia que a gente tava dançando na chuva eu caí, mas você comprou esse daqui pra mim que eu tenho guardado ainda muito bonitinho então dá o seu dedo aqui dramático como que você caiu, me perguntei muito bom depois eu sei que sou boa, né então minha unha o Natal, esse ano, como é com a minha família? o Natal, esse ano, como é com a minha família? meus pais sempre viajam pra lugar de feria, assim e aí, né, vai que rola alguma coisa? que? me deu pouco, falei nada não tão bonito hoje sempre é, na verdade, né obrigada você vai ver pra escola amanhã? tá chegando no hobby graças a Deus, hoje é dia 8 hoje é quarta, quinta e sexta verdade dois dias pro hobby nossa, eu tô metendo louco eu tô viajando então, amor então deixa eu pedir meu brinco depois você vai comigo lá no chinês comprar tá então eu tô muito ansiosa pro hobby tô muito ansiosa pro hobby vai ser muito legal então então, cara você vai querer, tipo ficar com alguém no hobby, assim, ou não? você vai, tipo ah entendi quem seria essa pessoa? esse aí, tipo só uma dúvida mesmo assim, sabe? tipo não porque eu quero ficar com você e nada demais só porque eu tô falando pra cidade mesmo, tá? ah entendi essa pessoa muito próxima e você assim, sabe? ah como que ela é? tá com a camisa da Nike que você deu pra ela, né? ah, é sua amiga de cota já? entendi ah eu também sabe que eu tô querendo ficar com o menino aí no hobby e tal como que ele é? ah ele é igual você, assim, tipo acha que vocês são irmãos? gêmeos, na verdade muito igual você, assim mesma personalidade mesma voz é não será que é você? não sei não sabemos você não presta, cara não fala isso não tava ficando com a a menina lá a morena você tava ficando você tava ficando com ela certo? tá feia, né? não todas as meninas que você pegou até agora é feia entendeu? tipo, ó caso você pegasse eu assim ia ser muito bonito talvez assim, tipo imaginando, assim sonhando, sabe? um sonho, tipo nada demais ah, tô ligado aí eu ia te pedir aquela sua blusa branca, sabe? que é de zíper pra mim usar no hobby aí você vai me emprestar, né? bom mesmo isso é muito falso, cara muito falso só agora que você viu falso, muito falso falso demais vamos ver você diz quem sou eu pra falar alguma coisa quem sou eu pra falar alguma coisa futura namorada opa aqui tá nem muito bom nesse brinco sério vamos no chinês é, a gente pode ver também a gente pode ir numa loja assim e comprar uma roupa muito igual de peste, sabe? só de peste mesmo tipo costumam usar isso então vamos morar a gente é assim mas como somos homestes, né? a gente pode comprar pra gente usar também vai que, né? dá uma despertada nessa mente assim vamos lá então, tá se você vai vai pra cá, né? eu tô sem dinheiro? tô zerada? gastei tudo no hobby? tô zerada? tá então, vamos vamos então chamar deixa perdão confundi pode chamar assim então não tá bom você também tá caso você queira vai que virar mesmo, né? chamando assim vai que vir não tá vamos lá